Esse aqui já tá com um tamanhozinho bom. Corta ela. Essa daqui. E aquela ali? Qual? Ali? Ou não? Aquela mesmo? Tá do mesmo tamanho daquela? Uhum. Vamos cortar essa daqui. Ótima. Você acha que vai precisar de cortes lá? Três? Eu acho que essas quatro tá bom. Você que vê aí. Será que aquela ali... Já tá bom então do jeito daqui? É, acho que tá naquela vasilha lá, né? Naquele refratário. Essas duas tá assim. Tá bom. Vamos deixar pra próxima. Uhum. Aqui tá as que a gente colheu. Vamos somar aqui com mais duas que já tinha sido colhida. E fazendo esse refratário aqui, fazer uma linda lasanha de berinjelas. Beleza? Daqui a pouco a gente mostra aí a lasanha pronta. Pronto. E aí está a lasanha de berinjela. Um prato muito gostoso. Feito com as berinjelas cultivadas aqui mesmo na minha laje. E aí tá galera. É isso aí. Pra inspirar vocês aí. Incentivar. Vocês vêem que dá pra fazer um prato bacana. Simplesmente com as coisas que nós cultivamos aqui em casa. Beleza pessoal? Até a próxima. A gente se vê. E aí